Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha luz Aí mesmo, lá nos amou Nosso cegou quando eu me sofrer Vista de ligeração, bebê! Se você me ligar, eu tinha razão pra te decidir Se tu não acabou, tava tudo Aqui no segundo coração Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha luz Aí me beijou E só se segou quando eu me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha luz Aí me beijou E só se segou quando eu me sofrer Isso é Felipe Geraldo, bebê! Pela primeira vez aqui no Flamicia Vai ouvir lá Se eu não, se eu não, se eu não vai Olha a Paranelona, bebê! Já pegou pra cima Já pegou pra cima E se eu não, se eu não, se eu não tô E vai beber, me pede pra fazer, aquelas faradas loucas que eu faço com você, aquelas faradas loucas que eu faço E vai beber, me pede pra fazer, me pede pra fazer, e eu faço com você